Pelo terceiro dia consecutivo, o Balanço Geral fala de acidente no período urbano da BR-381 no Vale do Aço. Dessa vez, um motociclista de 24 anos perdeu a vida depois de uma batida contra uma caminhonete. A Gisele Ferreira tem detalhes pra gente. Boa tarde, Gisele. Boa tarde pra você, Nico. Boa tarde pra quem nos acompanha aqui no Balanço Geral. Pois é, a BR-381 aqui em Patinga, bastante violenta no trânsito. Este já é o segundo acidente fatal envolvendo o motociclista. A vítima é o Ivan Mendes de Oliveira Júnior, de 24 anos. De acordo com a ocorrência da polícia rodoviária, um veículo trafegava no sentido Ipatinga, no centro de Ipatinga. Quando perdeu o controle, atravessou o canteiro central e bateu de frente com o motociclista que seguia no sentido contrário, do outro lado da pista. O motociclista morreu no local. A motorista deste veículo também foi socorrida pelo SAMU a um hospital onde ficou internada. Agora, sobre o que aconteceu, Nico, que ela perdeu o controle e ainda será investigado. Volto com você.